Bom, vamos lá. O que a gente tem aí? O Zero fala com a gente porque o... É GTA, isso aí. É GTA. Esse é o GTA 6, só que no GTA 5, esse? Isso. É? Esse aqui é o GTA 6, só que no GTA 5, exatamente. É, os caras refizeram o trailer do GTA 6, só que no GTA 5. Muito bom. É, no online. No online, é. Vai lá, dá o play aí pra gente assistir. Ô, Zero. O que foi? Zero. Oi. Fala baixo aí. O que foi? A praia. A praia. É o meu estilo. Não, e o online é loucura rolando no online. Que maneiro. Ui, aí. Caraca. Os carros voadores. Caraca, velho. Street Club, toma. Machadada. Toma. Olha lá, a rua, né, com os carros super. A boate. Ah, os Tik Tok. Ó a pelada, ó. Eu vou te levar, Adnan. O único jeito que eu vou fazer isso. É o meu estilo de trabalho. O Joker apareceu rapidinho ali. Aham. Vai com processos também, né? É, vai com processos, que ia ficar mal. Não, isso não foi o plano. Foi? Foi. É legal. É isso. Muito bom. Maneiro. Quieto. Obrigado.